Fala rapaziada, como que vocês estão? Tudo de boa por aí? Muita chuva? Aqui foi mais de um mês com chuva, meu Deus do céu, não tem como fazer rolê, é foda. Mas pessoal, eu fiz um vídeo aí muito tempo atrás se a Bandit era boa para uso do dia a dia, uso diário, cidade casa, casa cidade, trabalho casa. Minha resposta foi não, lembram? Se quem quiser saber o motivo dessa resposta, acesse o vídeo lá para vocês verem. Mas agora vamos fazer um outro, um outro pensamento. A Bandit é boa no trânsito? Olha, eu já vou dizer para vocês que não, e já vou pegar enquadro. Vamos ver se vai ter enquadro. Não vamos ser enquadrados, mas já pegaram a moto. A moto está toda certa, não tem porquê. Primeiro, pagamento, IPVL, licenciamento, tudo certinho. Bem, voltemos ao assunto. Ela é boa para o trânsito, cara? Não é boa, cara. Eu não sei, talvez varie de pessoa para pessoa. Eu sou magrelo, magrelo e alto, né? A moto é pesada, então a gente não tem muita força. O que falta a gente é força. Mas, minha opinião, né? Meu vídeo. Eu não gosto dela no trânsito. Mas por que, Eric? Tipo, ela é pesada, ela não esterce tanto assim, ela é larga. Onde CG passa, a minha não passa. Esquenta. Esquenta, sim. Esquenta as pernas, principalmente quando acende, quando liga a ventoinha. Joga o calor tudo para a perna. Se você estiver de bermuda, né? E além do mais também, o principal é que ela bebe para caramba em cidade, em trânsito. E um outro ponto aí que muita gente não sabe e tal. Embreagem hidráulica no dia a dia, se você para e anda, para e anda, arranca, arranca. Ela não é boa, ela esquenta. Ela fica um pouco esquenta, vai ficar bem arisca em embreagem hidráulica. Tem uma rocha atrás, meu querendo me apavorar. Apavorar, mas eu não me apavoro por causa dos outros. E é muito pesada, cara. O trânsito aqui pesadão é ruim demais, cara. Ela não vai passar nesse corredor aqui, mas nem lascando. Esse Gzinho já estava se espremendo para passar aqui. Eu vou deixar a Hort passar para vocês verem. A Hort é mais estreita que a Bandit. Mas vamos ser sinceros, é gostoso andar com essa moto. Meu Deus do céu. Já faz, acho que uns 10 tanques, já que só está colocando OctaPro ou Podium nela. A moto só dá pipoco estralado, cara. Dá bem diferença notada nela. Quando usa gasolina premium. Mas também o bolso chora, né? Sai sangue da carteira. Quando pega mais trânsito na volta, eu vou dar uma filmada para vocês. Esse trechinho que já é mais tranquilo da cidade. Trânsito assim que eu falo. Tem que ir lá costurar aqui. Pá! Só que eu não vou porque eu estou sem pressa. Estou tranquilo. E deixa o ônibus ir. O que que custa deixar o busão aí? Vou ganhar o quê? 10 segundos? É pessoal, estão ouvindo desse aí. Desse dia de hoje é esse daí. Para mim, na minha opinião, não. O trânsito não serve não, cara. O dia é muito da moto, sabe? A moto é para a estrada, a estradeira. Quer moto para o trânsito, para o dia a dia, compra a CGT, TAM, Twister. Não faça isso com a coitada, não. Beleza pessoal? Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.